Eu já sei, na sua igreja você tem que ficar fazendo fundo musical E tem hora que a criatividade parece que acaba Ou então você produz, você faz arranjos e precisa de alguns elementos Que tragam um algo a mais em determinados momentos Nas introduções ou na hora de reharmonizar Essa é a aula em que eu vou salvar você da falta de criatividade Para fazer um fundo musical, para criar seus arranjos, introduções e tudo que você quiser Tá chegando agora aqui no canal? Seja muito bem-vindo, eu sou o Samuel Murad Tudo aqui é feito com muito carinho e muito empenho Para trazer uma transformação na sua forma de pensar e fazer música E agora nessa aula eu vou te ensinar a ideia de empréstimo modal Apesar de eu ter uma aula aqui onde eu explico isso em detalhes Hoje eu vou explicar de forma mais aplicada É uma explicação já demonstrando como isso na prática Vai trazer para você novos recursos de reharmonização e de criação E eu preciso lembrar você que Quando a gente chegar na marca de 100 mil inscritos Esse mini brute da Artura vai ser sorteado lá no meu Instagram Então aproveita, se você ainda não me segue Corre lá, porque lá também tem muito conteúdo musical extra Que tem ajudado muita gente Mas aqui no YouTube, quando a gente chegar na marca de 100 mil inscritos Esse mini brute da Artura e uma placa de som da Behringer Eu vou sortear no meu Instagram, além de 5 cursos Então bora indicar aqui o meu canal Para aqueles amigos que estão assim meio desavisados Não estão sabendo que tem coisa importante para estudar E manda para eles E de todos os cantores com quem eu já toquei O Paulo César Barucchi foi com quem eu fiquei por mais tempo Quase 6 anos E foi lá que eu mais fiz fundo musical em toda a minha vida Seja congresso, culto, quando vinha pastor de fora, pastor da igreja E eu sei como às vezes é cansativo você fazer a mesma coisa E ter um gatilho de criatividade pode te ajudar nesse momento E por falar no Paulo César Barucchi Ele tem um recado muito importante para você agora Confere aqui Samuel Murad é um presente de Deus para a minha vida Alguém com quem eu tive o privilégio de caminhar por alguns anos E aprender muito com ele na estrada Não apenas por sua musicalidade Mas principalmente pelo seu caráter Um amigo querido, um presente que Deus me deu Obviamente que com todo o gosto e sem nenhum esforço Eu quero recomendar os cursos de piano do Samuel Murad Não apenas para os iniciantes Mas para aqueles que já estão em módulo avançado Vale muito a pena conferir E desfrutar dessa generosidade de coração do Samuel Que se disponibiliza a repartir conosco O conhecimento que adquiriu ao longo da estrada Obrigado demais Samuel Valeu vocês É nóis Bom, e aí é o seguinte Com a indicação do Barucchi Eu reservei alguns cupons limitados Com um desconto inacreditável Para você fazer o meu curso completo Cursos de piano certificados pela faculdade latino-americana Lá na descrição ou no primeiro comentário Você vai encontrar o link que vai te trazer direto para cá Para o meu WhatsApp Onde eu vou disponibilizar para você um cupom Com esse desconto inacreditável Para abençoar sua vida, seu ministério E a sua forma de tocar Agora bora aqui comigo destravar a sua criatividade Como base para você ter uma boa visualização De como aplicar essa técnica Eu vou usar a sequência que eu usei na abertura do vídeo Três acordes Estou em Mi maior Eu vou usar um Mi maior Dó sustenido menor E um Si Com quarta suspensa Eu trabalho essa harmonia E crio uma perspectiva funcional Ou seja Eu estou olhando aqui Do primeiro grau Eu vou para o sexto grau do campo harmônico de Mi Que é o Dó sustenido menor E para o quinto grau Sus Quinto grau com a quarta suspensa Que é o Si Com a quarta suspensa Que é esse camarada aqui Si Mi Fá sustenido E eu vou trabalhando Esse jogo de ornamento aqui Entre a terça e a quarta E no Mi entre a nona e a terça Então isso que eu acabei de te mostrar É só uma possibilidade de ornamento Para você criar adornos Que vão favorecer a sua performance Mas agora vamos para o âmago Do que eu quero te ensinar aqui E eu vou trabalhar um empréstimo modal Tem uma aula completa aqui Como eu falei Sobre modos gregos empréstimo modal Que você pode conferir Que está lá no card Eu vou deixar no final do vídeo também Então assiste até o final aqui Para você conferir tudo que eu vou passar Mas basicamente eu vou fazer uma coisa Que é relativamente simples Eu estou em Mi maior Modo maior de Mi Eu vou pensar um Mi e óleo Que é um Mi menor A escala de Mi e óleo É a escala de Sol maior Começando no Mi E terminando no outro Mi Então o campo harmônico formado É o campo harmônico de Sol Porque eu estou construindo um campo harmônico Da escala do modo e óleo de Mi Mi menor Então eu não vou ter O Si maior nesse caso Eu não estou trabalhando com a tonalidade Eu estou trabalhando com modalismo Uma construção de acordes do modalismo Outro vídeo que eu tenho aqui Inclusive no canal Diferença de tonalismo Modalismo E atonalismo Olha como está cheio de aula Rica aqui para você conferir Se você ainda não conferiu O que eu vou fazer? Eu vou pensar no sexto grau E no quinto grau De Mi maior E descobrir quem eles são Em Mi menor Ou seja Em Mi maior O Dó é um acorde sustenido menor No modo menor de Mi Lembra? Eu estou pensando em Sol Mas eu continuo tendo Mi como a referência Então é Um Dois Três Quatro Cinco Seis O sexto acorde Do modo Do campo harmônico do modo e óleo de Mi É um Dó natural Maior Em Mi O campo harmônico de Mi maior É um Dó sustenido menor Em Dó Em Mi menor É um Dó Maior natural E o Si Em Mi maior É o dominante de Si Então é um Si maior É um acorde maior Que eu fiz ele com o quarto No campo harmônico do modo menor de Mi Um Dois Três Quatro Cinco O quinto acorde A quinta é um Si menor Então é isso que vai acontecer Eu vou pegar o Dó sustenido E transformar ele em Dó natural Porque eu estou fazendo um empréstimo modal Estou fazendo um empréstimo do acorde Correspondente ao modo homônimo de Mi maior Ou seja, é um modo que tem o mesmo nome Mesma tônica Mi Mas ele deixa de ser um modo maior Para se tornar um modo menor Então Dó sustenido É de Mi maior Em Mi menor O que eu tenho é Dó natural No sexto grau Então pronto Isso aqui vai virar isso aqui O Dó maior natural E o Si Com quarta Com esse jogo da terça Vai virar Si menor E aí o que eu fiz foi isso aqui Dó sustenido Si com quarta Agora eu já faço o empréstimo Dó natural Si menor O importante Sempre que você faz um empréstimo modal É você criar o ponto de contato Qual é o ponto de contato Aqui nesse caso É a nota que eu mantive Tanto no Dó sustenido Quanto no Dó natural Que é a nota que eu mantive Para criar um elo melódico Entre as mudanças dos acordes Que é isso aqui que eu fiz No Dó sustenido menor No Dó sustenido menor Foi para o Si natural Si natural Que é A sétima menor de Dó sustenido Mas quando eu faço o Dó natural O acorde de empréstimo modal Eu mantenho a mesma sequência melódica Só que o Si Em Dó natural É a sétima maior Simples É sétima menor de Dó sustenido Sétima maior de Dó natural Mas você percebeu Que eu mantive esse elo melódico Para o Dó sustenido E Para o Dó natural Isso que gera Uma sensação de A pessoa que está tocando O cara que está fazendo essa harmonia Ele está tendo controle sobre a situação Ele sabe o que ele está fazendo O que está acontecendo A melodia O elo melódico Sempre demonstra Uma clareza Por parte de quem está tocando E no Si menor Eu simplesmente vim pro Si menor Fiz um Si menor com sétima E décima primeira Basicamente isso daqui Eu poderia ter escolhido Um outro acorde Poderia Pensa aqui comigo Por exemplo Ao invés do Dó sustenido Menor Eu poderia ter escolhido Lá Então Mi Lá Si Primeiro Quarto E quinto grau De Mi Ao invés do Dó sustenido É o Lá Então O que eu vou fazer Penso em Mi menor O quarto grau De Mi menor No campo harmônico De Mi menor Eu olho É o Lá menor Natural Em Mi maior O Lá É um acorde Também maior Em Mi menor O Lá É um acorde menor Então o que eu vou fazer Trocar o Lá maior Pelo Lá menor Lá maior Lá menor Eu gosto bastante Dessa sensação É bonita Não é Dó natural Ou seja Se eu tiver que resumir Colocar pra você assim Um pack De informação Em qualquer campo harmônico O quarto, quinto E o sexto grau Eles podem sofrer Empréstimos modais Que no seu fundo musical Numa introdução Numa ponte Num especial da música Vai soar muito bem Quarto, quinto E sexto grau O quarto grau Que é maior Se torna menor Quinto grau Que é maior Se torna menor Sexto grau Que é um acorde menor Ele se torna maior Meio tom atrás Então eu estou Estou meio que Criando atalhos conceituais Para você chegar Naquele resultado Mas comigo aqui Você sempre aprende A pensar O raciocínio Lógico Da teoria musical Empréstimo modal Você aprendeu aqui Como fazer empréstimos De forma criativa Para você criar seus fundos Para você criar seus arranjos Se você acha Que tem uma pessoa Um amigo Que você está pensando agora Puxa O irmão fulano Meu amigo tal Ele vai gostar De aprender isso aqui Que o Murad ensinou Vai aqui Deixa o seu like Se inscreva Se você ainda não fez isso Mas vai ali na setinha Compartilha no whatsapp dele Compartilha no facebook dele Ajuda essa pessoa A aprender um pouquinho mais Aqui também E a gente se vê No próximo vídeo Na próxima aula Que Deus te abençoe Um forte abraço